Somente a partir dos anos 50 e 60, com a ideologia da nova era, que a saúde passou a ser alegada como elemento moral. Então, como não havia mais a referência à moral divina, transcendente, então começa-se a procurar o guiamento moral na esfera imanente na natureza. Então, surge nos anos 60, surge uma bibliografia imensa, imensa, sobre a harmonia com a natureza. E se dissemina uma noção ética de que as pessoas boas, as pessoas que estão de acordo com a harmonia cósmica, serão pessoas saudáveis e felizes, e as outras serão infelizes. Então, a doença passa a ser usada como um argumento contra a moralidade da pessoa. Se o indivíduo está doente, é porque ele está contra a harmonia cósmica, e, portanto, alguma coisa de errado ele está fazendo. Eu não sei se vocês, que são mais jovens, se vocês têm informação disso, mas nos anos 60 e 70, a bibliografia sobre isso é imensa. Vamos dizer, toda esta área que nós formamos de medicina alternativa é, em grande parte, baseada nesse princípio. Ora, esta noção foi introduzida, vamos dizer, no Ocidente, por porta-vozes e agentes do movimento revolucionário, empenhados em corroer a moralidade cristã tradicional e substituíram por uma moralidade imanente de tipo naturalístico. Você não vai dizer que as pessoas eram inimigos dos gays, mas entregaram aos inimigos do gaysismo, entregaram de bandeja este argumento. Se a conduta é doente, então ela é má. É claro que aí também é um non-sequitur, evidentemente. Nós sabemos que os fatores que determinam as doenças são enormemente complexos e que se existe, vamos dizer, um problema de harmonia cósmica aí envolvido, ninguém sabe onde está essa harmonia, está certo? E ninguém é o porta-voz autorizado dela. Não é isto? Ao contrário, vamos dizer, na história da espiritualidade humana, você vê que alguns dos homens mais elevados espiritualmente eram doentes. Então, por exemplo, as chagas de Cristo nas mãos dos pés de São Pedro e Petrachina seria um sinal de que ele está contra a harmonia cósmica, então ele fez algum treco errado. E São Francisco de Assis e outros tantos, não é isso? Por exemplo, Ramana Maharsha, o grande espiritual hindu, ele não podia tocar em metal, que ele sentia dores horríveis. Você imagina o que é que um sujeito vivia sem poder encostar no metal. Então, de acordo com a moral da harmonia cósmica, ele seria, vamos dizer, não um exemplo de perfeição espiritual, mas ao contrário, ele estaria na escala mais baixa da espiritualidade. Você veja que, já nos anos 80, este tipo de princípio moral que foi introduzido pela medicina alternativa, pela nova era, se incorporou na cultura dominante e criou a chamada geração saúde. Até hoje eu fico impressionado com a quantidade de propaganda que eu recebo aqui, que eu nunca pedi, a respeito de saúde. Meios de você resolver todos os problemas de saúde. É um massacre de propaganda. Quando você vê os sites noticiosos, metade das notícias são a respeito de saúde. Já descobriram a cura para não sei o que, descobriram um novo método de fazer ginástica para isso ou para aquilo. É assim, é o tempo todo. Então, vamos dizer, a ostentação de saúde também é associada à beleza. É outra coisa que não tem nada a ver. Uma pessoa ser saudável não quer dizer que ela seja bonita. O Lula, antes da doença, ele era mais bonito. Ao contrário, depois que raparam o cabelo e a barba dele, até ele melhorou, ficou um pouco parecido com o Gurdjieff, adquiriu uma certa nobreza de aparência que antes não tinha. O Hugo Chaves, não. Ele nem melhorou, nem piorou, nada que se possa fazer em favor dele. Saudável ou doente, ele é igualmente feio. Não é isso? Então, mas a associação de saúde com beleza virou quase que um mandamento e a obrigatoriedade de você preservar a sua saúde acima de tudo. Então, isto era, nos anos 60, era uma corrente minoritária, marginal, por assim dizer, que se opunha à medicina estabelecida, a qual era moralmente neutra. Então, introduzem o elemento, vamos dizer, a ênfase moralística no elemento da saúde. Está certo? Então, você vê aqui, na perspectiva freudiana, por exemplo, bem anterior, a doença era, às vezes, um sinal de superioridade evolutiva, por assim dizer. e na filosofia de Nietzsche existe uma ambiguidade nessa coisa, onde ora ele faz a idealização da saúde, ora faz a idealização da doença. Os homens superiores, às vezes, são doentes. Então, a identificação da saúde com o bem e da saúde com a beleza, da saúde, vamos dizer, com a ordem, a liberdade, a democracia, etc., virou um princípio estabelecido na sociedade dominante, nas altas esferas, e não somente num movimento alternativo. E, a partir daí, então, a alegação de que uma conduta é doente passa a vigorar como um argumento moral contra ela. Isto não aconteceria se não houvesse esta novidade introduzida pelo pessoal da nova era. o qual o pessoal é maciçamente gaysista. Então, vamos dizer, esta é, como se dizer, uma contradição interna do próprio movimento que abre o flanco ao uso de um dos elementos da sua retórica contra ele. basta você se lembrar disto aí para você ver quanto a questão, a discussão de se o homossexualismo é doença ou não é uma questão complicada, cabeluda e que não se pode resolver vamos dizer, por meio nem dessas tomadas de posição e nem mesmo da neutralidade superior. que não se pode resolver não se pode resolver porque não se pode resolver Obrigado.